Pronto, gravando. Vamos lá, gente. É o seguinte. Hoje nós vamos fazer a tradicional... Tradicional... Análise de caso, não é estudo de caso. E aí, eu trouxe o caso aqui para vocês e eu vou ler esse caso. E a gente vai comentar, basicamente, é isso. É um relato... Eu estou adaptando aqui de um caso de um colega e eu fiz um relato direto aqui, tá? Não sei se alguém de vocês quer ler. Quer ler, Silvio? Não? Ou o professor mesmo lê? Eu posso ler também. Tá bom, então eu vou ler para vocês. Eu vou... Eu vou ler comigo na tela primeiro para vocês não ficarem olhando o texto. Então, eu vou só desligar a tela aqui, ó. E vocês prestem atenção. Como uma escuta, né, de um paciente, é claro que vai ser uma... Eu vou fazer um relato... Não vai ter diálogo do psicanalístico. Então, é um relato direto aqui que eu adaptei da paciente falando. Então, vamos lá. Vou começar. A paciente é a Renata... Ó, já colocado aqui a Renata. Ela tem 28 anos. Muito bem. Eu vou começar aqui, ó. Eu estou me sentindo perdida. Terminei mais um relacionamento e é a terceira vez que isso acontece em tão pouco tempo. No início, tudo parecia perfeito. O Marcos era atencioso, carinhoso e me fazia sentir importante. Eu gostava de como ele sempre queria estar comigo. De como se preocupava em saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Isso me fazia sentir especial, sabe? Só que, com o tempo, aquilo que no início era agradável, começou a me sufocar. Eu comecei a sentir o que ele queria controlar na minha vida. Cada vez que eu perguntava... A cada vez que ele perguntava onde eu estava ou o que eu ia fazer, eu me sentia vigiada, como se não tivesse mais espaço para ser eu mesma. Essa sensação começou a crescer e eu fui me afastando. Até que eu simplesmente não aguentava mais, então, terminei. O problema é que essa não foi a primeira vez. Isso já aconteceu com outros dois ex-namorados. Mais ou menos assim. No começo, eu me envolvo completamente. Mas, depois de um tempo, é como se eu começasse a perder minha liberdade. Como se eu estivesse sendo engolida por este relacionamento. Aí, eu faço a mesma coisa. Termino. E depois, fico pensando se tomei a decisão certa. O pior é que, depois que termino, eu sinto saudades e fico perguntando se eu não estou repetindo o mesmo erro. Então, assim, o relato continua. Mas a gente vai parar aqui. Daqui a pouco, a gente continua depois de algumas considerações. Senão, já vai ter muita informação aqui. Então, vamos pensar que isso fosse uma primeira sessão. Ou sei lá, alguma coisa assim. E esse paciente trouxe esse conteúdo aqui. Bem, eu vou deixar vocês falarem. Só que eu queria, antes, pegar o final do que ela falou aqui. Que é assim. Ela fala aqui, ó. O pior é que eu estou... O pior é que, depois que eu termino, eu sinto saudades e fico me perguntando se eu não estou cometendo o mesmo erro. Sim. A questão é, qual o erro, né? Porque é esses relacionamentos aí que ela entra ou terminar os relacionamentos? Então, isso não fica claro aqui. E é intencional isso. Então, é só para ficar aí uma pulginha para vocês pensarem como o que está acontecendo aqui. Vamos abrir logo aí para a gente comentar. Deixa eu vir aqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Ou quer que eu repita o relato? Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou repetir, então, enquanto vocês pensam aí. Eu acho que é esse daqui. Vamos ver. Eu estou partilhando a tela com o texto aí para vocês. Dá para ver aí, né? Tá, ó. Eu estou me sentindo perdida. Terminei mais um relacionamento e é a terceira vez que isso acontece. No início, tudo parecia perfeito. O Marcos era atencioso, carinhoso. Me fazia sentir importante. Eu gostava de como ele sempre queria estar comigo, de como ele se preocupava em saber onde eu estava. O que eu estava fazendo? Provavelmente pelo telefone ou, né? Você pode imaginar aí, né? O Marcos perguntar. O que você está fazendo, né? Onde você está? E tal, aquela coisa. Aqui, gente, fazendo já um adendo, é importante para o psicanalista não criar imagens além do que está sendo ouvido. Porque, por exemplo, se uma de vocês, as meninas, tiveram um relacionamento, assim, abusivo, vamos supor, vai? É bem provável que você já vai, ah, então já está imaginando o cara atrás dela, né? Ali falando, o que você está fazendo? Pode ser que não era isso. Ela fala que ele queria saber. Pode ser que ele perguntasse, só, e aí, o que você está fazendo? Está tudo bem? Tudo mais, né? Então, pode ser que, ou pode ser que fosse uma coisa mesmo assim, ligando para ela, olha, o que você está fazendo aí agora? Quero saber. Então, a cor disso que está acontecendo, a gente não sabe, né? Então, é importante isso já, né? Então, o psicanalista tem que tomar esse cuidado para não começar já a carregar de afeto o que ela está contando, ok? E nem para mais, nem para menos. Oi? Aí, nesse momento, professor, a gente pode perguntar também, né? Porque pode ser um relacionamento normal, né? A pessoa que se preocupa, ah, como é que você está? É normal você dar uma satisfação para a pessoa, em todo relacionamento. Aí, a gente pode fazer perguntas para a pessoa para direcionar isso e conduzir na consulta? Pode, claro. É que aqui tem um relato direto, né? A gente não sabe como que eu criei isso aqui, então, como que seria no consultório. É claro que seria interessante deixar ela falar tudo e tal, e aí começar a entrar nesses pontos. Porque o que a Fernanda falou é assim, pode ser... É por isso que eu falei esse final, ela fala que está repetindo o mesmo erro. Que erro é esse, né? Será que esses relacionamentos são abusivos? Ela está se sentindo sufocada. Isso é relevante. Então, é o sentimento dela. Agora, será que isso que ela está dizendo, olha, eles estão me perguntando onde eu estou, o que eu estou fazendo, era algo muito violento, assim, né? Ou era uma coisa normal de um relacionamento? Então, assim, essa que é a questão. Porque, provavelmente, se a gente perguntar para ela, do jeito que ela está vindo aqui, é capaz que ela vai falar, não, ela realmente... Ele se está vindo controlando e tudo mais. Então, assim, as sessões, a sessão após sessão, pode levar a um panorama que o psicanalista iria percebendo, no caso, e ela está exagerando, ou que a visão dela, em relação a isso, é exagerada. Mas a gente teria que ter mais sessões. Deixa a Silvia falar aqui. Fala, Silvia. Então, eu acho que ela está projetando nos namorados dela, nos relacionamentos dela, algo interno dela, dela, sabe? Porque eu assisti a essa aula da projeção, interjeção, e agora isso está muito na minha mente, assim, sabe? Então, eu acho que é algo que esteja dentro dela e ela está projetando no outro para poder culpar o outro. Mas é um sentimento só dela, assim, que ela não consegue assumir isso para ela, né? Que ela sufoca, de repente, a si mesmo e começa a projetar esse sentimento no outro para poder justificar o motivo do término, né? E eu acho que quando ela falou assim, mas depois eu fico com saudades e fica a dúvida e ela fica pensativa se ela não está cometendo o mesmo erro. O que eu vejo é que ela sabe que ela está projetando, que ela sabe o sentimento real dela, só que ela não quer assumir. É. Pode ser, né? Pode ser que ela... Na verdade, tem o resto do relato aqui, né? Aí vocês vão ver o que acontece aqui. Na verdade, assim, sempre que nós estamos projetando, não é alguma coisa, é difícil não estar projetando no relacionamento alguma coisa que a gente já passou. Agora, o que chama a atenção são três relacionamentos parecidos de acordo com o olhar dela. ela está dizendo que os três são iguais, querem controlar ela. E aí? Será que é isso mesmo? Será que ela não está projetando quando esses relacionamentos começam a ficar sérios? Por enquanto, são especulações, né? Fala aí, Fernanda. É porque diante desse relato eu consigo pensar de início em duas coisas. Pode ser que ela não está preparada para ter um relacionamento, ela não quer encarar um relacionamento, por isso ela se sente sufocada e acaba achando que está tendo cobrança demais, mas é uma coisa interna dela, ou que realmente ela pode estar em relacionamentos abusivos. Mas eu ainda não consigo definir uma linha. Então, me parece que pode ser as duas coisas. Sim, sim. Pode ser duas. Por enquanto, pode ser as duas coisas, né? Eu vou continuar o relato aqui, a gente lendo de novo, né? Ó. Só que com o tempo aquilo era desagradável e começou a me sufocar. Eu comecei a me sentir, eu comecei a sentir que ele controlava, queria controlar a minha vida. Cada vez que ele perguntava onde eu estava, o que eu ia fazer, eu me sentia vigiada, como se não tivesse mais espaço, não tivesse mais espaço para ser eu mesmo. Essa sensação começou a crescer e fui me afastando. Até que simplesmente não estava mais terminento. Beleza. Então, assim, segundo ela, ela estava sendo ali vigiada e não conseguiu ser ela mesma e era isso. Então, a pessoa estava sendo abusiva, controladora com ela. Aí ela coloca o problema. Isso é importante, gente. Ela está contando e na ordem ela já vem com um contra-argumento. Depois do relato ela vem. O problema é que essa não foi a primeira vez. E aí uma de vocês falou, não vou lembrar quem falou, ela, acho possível, pode ser que ela saiba o que... Ela já sabe o que está acontecendo e ela vai... Ela precisa de ajuda para entender, mas ela tem uma ideia do que está acontecendo. Quer dizer, inconscientemente pode ser que ela saiba, pode ser que ela não saiba, inconscientemente está lá aguardado. Agora a gente tem que ajudar a ela a entender esse conteúdo. O fato dela ter colocado esse contra-argumento já parece que é uma outro lado dela que vem falar, ó, mas só que... Tudo bem, você está falando que esse cara é abusiva, só que essa não foi a primeira vez. Então, parece que ela com ela mesma tem um anjinho de avinho aqui, né, dizendo... E por isso que o discurso é importante, né, entender que ela mesma está argumentando, ó, o problema é que não foi a primeira vez. Isso já aconteceu com outros dois ex-namorados. Dois é bastante, hein? Porque dois mais um dá três, né? Então, para ela selecionar três namorados abusivos, é possível, tá claro, obviamente, você pode encontrar três pessoas, mas para ela selecionar já a conta já está um pouco contra ela. Então, assim, ó, mais ou menos assim, no começo eu me envolvo completamente, olha só. Não estou julgando ela, tá? Não estou julgando, mas são informações relevantes. Ela se envolve completamente, vai lá, se entrega e, enfim, né, vive 100% do relacionamento. Mas depois de um tempo é como se eu começasse a perder minha liberdade. Sim, né, porque ela está se envolvendo com outra pessoa, ela vai perder, perde um pouco aquela liberdade que ela tinha quando estava solteira, né? Como se eu estivesse sendo engolida pelo relacionamento, tá? Gente, a gente não deve gravar a sessão, né? Então, assim, eu já falei isso para vocês. Você até poderia, né? Pode gravar, mas você vai ficar ouvindo uma sessão, você não vai ter nem tempo hábito para ouvir as sessões que você gravar do seu paciente, mesmo que você não compartilhe com ninguém. Por isso que é importante anotar. Aí, anotar, anotar coisas chaves. Por isso que a escuta, ela tem que ser atenta também, né? Tem aquela coisa da atenção trutuante, eu não sei quem já chegou nesse ponto, né? Você não precisa ficar também uma máquina de escrever, mas algumas palavras que chamam a atenção ou algumas, assim, algo na construção da fala que chama a atenção é interessante. Veja só que aqui, ela não está falando do namorado, né? Ela fala assim, ó, no começo, eu me envolvo completamente com qualquer namorado, não é só com um. Mas depois, é como se eu começasse por dentro de liberdade, como se eu estivesse sendo engolida pelo relacionamento. Ela não falou pelo namorado. Isso é importante porque ela está querendo dizer que em qualquer relacionamento desses daí, o problema é que o relacionamento engole ela. Ela perde a liberdade. Ela se entrega completamente, depois o relacionamento engole. Aí eu faço a mesma coisa, termino abruptamente, depois fico pensando se tomei a decisão certa. O pior é que depois que eu termino, eu sinto saudades, claro, né? Ela não queria terminar, mas ela não queria viver aquilo ali. E fico me perguntando se estou repetindo o mesmo erro sempre. Tá. E aí, mais alguém quer falar um pouquinho aí? E aí? Olha, o gato da Daniela é grande, hein, Daniela? É, profe grande e tenho 14 anos. 14? Nossa. Sim, ó, o maior da minha vida. Eu tenho mais dois. É, isso aí, a gente tem também, a gente tem cinco gatos. Tem bastante gato. É, se eu pudesse me pedir a mais. É, então. Vai lá, Lenira. Oi, minha percepção, tá? Claro. Eu achei bem forte o começo, né, quando ela falou estou perdida. O relacionamento, a sensação que eu tenho, assim, o relacionamento, o caso, a história que ela está apontando são referentes a esses namorados e que ela percebe realmente que ela precisa, que ela está perdida. Ela precisa se encontrar nessa situação. E lá embaixo, quando ela diz, deixa eu ver, no começo, eu me envolvo completamente, depois, essa perder, minha liberdade, liberdade, aí com o tempo eu começo a perder a minha liberdade, como se eu estivesse sendo engolida pelo meu relacionamento. Aquilo que você falou, não é o namorado, e sim o relacionamento, ou seja, o que ela está relacionando com a vida dela, né? Aí, tomei a decisão, faço a mesma coisa, termino, pensando, tento uma coisinha aqui, só estou atrapalhando. Então, assim, eu fico me perguntando, estou repetindo a mesma coisa? Ela sabe que ela está repetindo alguma coisa, e que não está bom para ela, por isso ela está perdida. Então, assim, a raiz, talvez, não seja, porque o namorado, ele pode ser abusivo, ou pode não ser abusivo. Ok, a gente vai investigar durante as sessões. mas ela encontrou um padrão nela. E onde está esse abuso? Onde está essa, onde ela se sente perdida, né? Então, aí a gente investigando aí os relacionamentos, mas com pai, com mãe, precisa ser investigado. Eu penso que, de verdade, uma estrutura dessa, assim, me leva a pensar que a raiz, tá? Está mais profunda, não está nos relacionamentos, embora ela consiga perceber, sim, quem está abusando dela, ou talvez ela permitindo ser abusada. Mas, assim, eu penso que a frase que mais me destacou foi estou me sentindo perdida. Então, se ela está perdida, ela vai com certeza fazer decisões ou tomar decisões que vai se sentir, confirmar que está perdida ou não a certeza de ter feito a coisa certa. Tanto de terminar o relacionamento e tudo mais. vai ficar repetindo. onde ela se perdeu? É isso que eu iria investigar com relação às outras sessões, às demais sessões. Sim, sim. O fato dela estar perdida, quer dizer, as decisões que ela está tomando, ela não sabe mais, né? Sim. Se são certas ou erradas, né? Isso que é interessante. E veja só, né, gente? Aqui a gente tem um texto parado que a gente vê. E na hora da sessão? Você ouve o paciente, não dá para você falar, dá para você repetir de novo aquela parte, dez minutos atrás, só para eu anotar? Não, é o fluxo. Então, por isso que o psicanalista tem que estar muito atento. Outra coisa, olha só que interessante. Ela fala, eu gostava de como ele queria sempre estar comigo, de como ele se preocupava em saber onde eu estava. Então, no começo, a impressão que ela tem é que ele só está se preocupando com ela, né? Quer dizer, pode ser que, é que está uma tendência a dizer que ela não é abusiva, não é ela que está vendo o que é abusiva, né? Pode ser que nas sessões a gente descubra que não seja isso. Mas, a princípio, ela fala assim, olha, ele se preocupava comigo, ele queria saber onde eu estava, o que é razoavelmente normal. no relacionamento, né? Quem nunca perguntou para o namorado, para o namorado, e aí, vem, como você está hoje, o que você está fazendo? De repente, era isso que eu estava perguntando. Ou, de repente, não. Mas, a princípio, ela fala que ele se preocupava, né? E aí, depois, com o tempo, aquilo que no início era agradável, que era a preocupação deles, começava a se enfocar ela. Vamos lá, Aline, fala aí. Oi, bom dia, gente. Bom dia, professor. Então, eu, eu vendo o caso, assim, eu acredito que a Renata, que ela, que no momento atual da vida dela, ela dá, sem entender, além de, dá para ver que tem questões profundas aí, né? Que ela foi relatando, ela está perdida, de primeiro, ela gostar, né? Que a pessoa se preocupa, depois, quando ela, aí, daqui a pouco, ela já não quer mais que se preocupa, que tenha cuidado, né? Mas, a impressão que eu tenho, talvez, se eu tivesse presente, lá na hora, né? E, e podido ter contato com a atenção flutuante, talvez, eu sentiria com mais assertividade. Mas, dá a impressão que, no momento atual, ela, de fato, assim, parece que ela não está tendo um relacionamento. Talvez, ela esteja só querendo ficar com essas pessoas. No fundo, assim, ela não está querendo se relacionar, tipo, viver a dois. Eu, eu, tentaria, talvez, ajudar ela, a, a, a ver se é isso mesmo, né? Puxar para esse lado, para ver se no momento o que ela está querendo, de repente, é estar sozinha mesmo. Talvez ela, talvez, pela, pela questão da sociedade, né? Falar, que a pessoa tem que ter alguém, tem que ter um companheiro, tem que, tem, que tem isso, né? Na sociedade que a gente vive, parece que a pessoa que é solteira há muito tempo, é meio que mal vista, assim, né? Eu digo isso porque eu fiquei, eu fiquei solteira muitos anos, muitos mesmo, enquanto minha filha era menor. Então, eu sentia isso. Então, eu, ou, ela quer um relacionamento, mas ela não quer, de repente, abrir mão de, da individualidade dela. Eu vejo esse ponto. Eu, assim, o que mais me leva, assim, de caminho é, dessas duas, uma, ou ela não está querendo se relacionar, ela está querendo, ela, talvez ela queira ficar, conhecer pessoas e tal, mas não quer uma coisa, mais profunda, mais séria com outras pessoas, ou ela quer, mas ela tem uma barreira ali, que não mexe. Eu, sinceramente, talvez, a primeira coisa que me vem na cabeça, é que, nenhum dos relacionamentos é abusivo, porque eu tenho a impressão, que as pessoas que entram em relação, relacionamento abusivo, elas não percebem de cara, ou elas percebem, enfim, e meio que tampa o sol com a peneira, né? Dá essa, a impressão que eu tenho, não de forma geral, mas do meu convívio, assim, das pessoas que eu já vivi, parece que as pessoas, meio que negam que é abusivo, uma coisa desse tipo. E eu até tenho uma, uma amiga minha pessoal, que ela, ela fala pra mim, que quando ela, alguém, quando alguém fala pra ela, assim, aí, aí, tá fazendo de bom, ela já, na hora, ela já, parte o interesse da pessoa, tipo assim, por quê? Porque ela tá querendo, se relacionar mesmo com a pessoa, né? Eu até falo, isso é minha amiga, no caso, pra ela, eu falei, nossa amiga, mas não é assim, é uma coisa comum, é uma forma de puxar assunto até, ah, tá fazendo de bom, vai fazer mais tarde, ou seja, até pra, pra ensaiar, um convite, né? Uma coisa assim, mas enfim, aí, dá pra você entender que a pessoa não, de fato, ela não está querendo, né? É só isso que eu consegui ver, assim. Bom, vamos lá, pessoal, vamos fazendo observações, que é interessante. Vai lá, Silvia. Então, eu anotei aqui, eu vou ler o que eu anotei, tá? Tá bom, pode ler. Então, no começo, ela gosta de tanta preocupação, aí é uma opinião minha agora, tá? Mas depois a máscara dela cai, e ela, vestindo, ela se veste num personagem pra ter um relacionamento, e aí ela, logo percebe que esse relacionamento que ela está interpretando, não corresponde às expectativas dela, e como ela não consegue manter esse personagem por muito tempo, ela começa a encontrar, dificultando mesmo o relacionamento, pra poder culpar o outro de uma falta dela, né? Por isso que ela fala, ah, o relacionamento está me engolindo. Pode ser uma coisa que a Lini falou também, ela tem a dificuldade de assumir relacionamentos mais sérios, e como a Lenira também falou, claramente vem de bem antes, vem de um trauma que ela obteve na vida dela, que fez ela entender a vida desse jeito, mas pra ela poder se sentir aceita durante, sei lá, a sociedade ou o convívio familiar, ela veste um personagem e quer viver aquele romance, mas ela não consegue, porque é uma coisa interna dela, que ela sabe, mas ela não aceita, e começa a culpar o outro. Não sei, eu ainda estou batendo nessa tecla que ela está culpando ele de uma coisa dela. É, assim, são possibilidades, né? Possibilidades. Apesar que é um pouco forte dizer que ela cria uma máscara, né? Assim, pode ser, não pode ser. E transmitir isso pra ela também seria como transmitir, né? Dizer que ela está criando um personagem. Nós todos criamos, né? em algum momento alguns personagens aí, de uma pessoa, não tem prazer, né? Um falso selfie. E aí? Agora, a grande questão que é importante a gente pensar é assim, ela, o que que leva, sempre, essa é uma boa pergunta, assim, é assim, o que que leva essa pessoa ao consultório? Porque nesse caso, por exemplo, dela criar um personagem, ou ela só quer ir ficar com uma linguista, o que que ela está querendo aqui no consultório? isso é importante, né? Porque, assim, ela veio porque ela quer ter um relacionamento saudável sem sentir-se assim, ou ela veio porque ela quer terminar os relacionamentos sem culpa e se vir pra um rio? Quer dizer, o que que ela quer? A gente não sabe muito bem ainda. Ela não disse, ela está vindo pelo sofrimento. o sofrimento dela é qual? Ela se sentir pressionada e depois ela se sentir culpada de terminar o relacionamento porque ela estava pressionada. Então, parece que ela fica numa gangorra, né? Então, quer dizer, ela quer ter um relacionamento em algum momento, aparentemente, e depois ela se sente sufocada e ela sai. Só que daí ela quer de novo, né? É a onda, né? Ela entra e sai, nunca sai. Então, o importante aqui seria esclarecer, aqui tem pouco elemento pra isso, mas esclarecer o que que ela está precisando. Quer dizer, o que, assim, é difícil dizer isso, o que ela está precisando, quer dizer, o que ela acha que ela está buscando, primeiro, o que ela acha, onde que ela acha que está o problema e nas sessões descobrir a real mesmo, porque pode ser que ela se surpreenda, né? Pode ser que ela fale, nossa, então, na verdade, eu não queria ter relacionamento com ninguém. Pode ser que seja isso, depois. 12 sessões. Ou depois de 12 sessões, ela dizia, na verdade, eu estava comprando esses caras aí e eles não tinham culpa. Ou depois de 12 sessões, ela descobri, ou sei lá quantas sessões, que essas pessoas eram abusivas mesmo, né? Ela se colocava no relacionamento de forma abusiva. Tem uma coisa, que eu falo pra vocês na formação, que é assim, o Zimmermann fala disso, de neuroses complementares. O que é neuroses complementares? É assim, uma mulher que... Isso acontece, tá? Um exemplo, uma mulher que teve quatro relacionamentos e apanhou violência física nos quatro relacionamentos. Real, tá? Então, assim, pra ela, todo homem é igual, porque foi igual mesmo. E aí, você tem... Eu tô pegando um caso extremo, tá? Eles têm violência física. Aí você tem quatro caras que são caras violentos e eles vão encontrando mulheres pra eles baterem, né? Serem violentos, até que um dia eles são presos e tudo mais. O que o Zimmermann fala é que esses encontros são complementares, porque pra uma mulher selecionar quatro caras pra ela apanhar, essas pessoas têm um perfil. Então, não que ela foi lá, ah, eu vou me relacionar com isso porque eu quero apanhar. não é isso. Mas ela escolhe um perfil complementar. E esse perfil é um perfil, então esse cara é o cara que ela já identifica de alguma forma que ele é autoritário, que ele é... Entendeu? Ele tem ali alguma coisa que traz de brinde a possibilidade dela acabar sendo subjugada e ter violência física. Então, no fim das contas, neurose complementar é tanto panela. Então, assim, uma pessoa que fala muito, agora eu vou pegar um exemplo menos violento. Ela precisa de alguém que ouça muito. Então, uma pessoa que fala muito procura uma pessoa mais quieta. Essa pessoa mais quieta, ela não fala muito, ela precisa de uma pessoa que fale mais no relacionamento. E aí, ela vai selecionando pessoas que falam muito. Essas pessoas se encontram. São neuroses porque estamos pensando num desequilíbrio extremo aqui, né? Então, assim, alguém que fala demais e alguém que não fala nada. E eles se complementam. e vão felizes, né? Pra, né? Felizes pra sempre enquanto durar. Mas é claro que no caso de violência, não, né? Então, você tem... E aí, você tem as estruturas masoquistas, né? Sá, por isso que tem o Sá do masoquismo, né, gente? Sá do masoquismo. É isso. Quem gosta de apanhar, quem gosta de bater. E aí, essa multiga aí, né? É uma... uma realidade. Isso. Tá bom, gente. Então, vamos lá. Quem quer falar? Daniela. Fala aí, Daniela. Aí, eu vou colocar o resto do texto, né? Falta o resto do texto. Vai lá. Prof, isso não pode ser... Eu concordo com o que as meninas falaram, mas isso não pode ser um traço da personalidade dela mesmo? Porque eu me vejo um pouco assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma grande dificuldade em dar muita explicação, em aceitar certos tipos de cobrança, lido de maneira geral bem com isso, mas na minha, no meu caso, acredito que ele não traça a minha personalidade. Sabe? Daquela coisa assim, eu sou casada há 11 anos e tudo, mas eu tenho o meu limite, entendeu? Até onde eu vou dar a explicação. cabe a ele entender que essa é a minha maneira de ser, então, a minha questão é a seguinte, seria alguma questão mal resolvida dela ou poderia ser um traço da personalidade dela mesmo? Tá, aí eu te faço a pergunta, desde o começo do seu relacionamento você foi assim? Eu tive três relacionamentos e nos três eu sempre fui assim. Tá, mas desde o começo deles. Desde o começo deles? Não, que não é o caso aqui, né? Porque ela tá falando assim, ó, no começo ela... Ah, é que eu não consegui entrar, eu perdi essa parte, tá? Tá, ó, estou me sentindo perdido, deixa eu achar aqui, o Marcos já... Ó, no começo eu me envolvo completamente, então, o que ela, o que a gente tá entendendo aqui é assim, é que no começo isso não tem problema pra ela, tanto que ela fala assim, ó, o Marcos era carinhoso, atencioso e me fazia sentir importante, isso até é interessante, né, fazia me sentir importante, eu gostava como ele queria estar comigo, de como se preocupava, de como se... de que eu estava fazendo, eu me senti especial, então no começo ela se entrega totalmente, ela é de um jeito, por isso que a Silvia falou da máscara, de repente, aí depois... Aí ela vira no meio, aí ela, de repente, ela descobre que isso deixa ela sufocada, então traz uma coisa pra ela que ela não quer, aí ela nega, isso aí termina o relacionamento, depois ela quer voltar no primeiro... Que ela quer ter um relacionamento. Ela quer ter um relacionamento, mas parece que ela quer ter isso daí, ela quer a pessoa se preocupando com ela, ela quer isso no primeiro momento, né, depois ela não quer, ela se sente muito focada. Aí o que parece... A questão do poder, no princípio, pode ser um traço de personalidade apenas, nada mais que isso. É, pode ser que o traço de personalidade seja que ela queira ter um relacionamento intenso mesmo, né, desde o começo, por exemplo, né, e pode ser o contrário também, né, mas pode ser que daí depois vem o trauma que faz ela, não, isso aqui não está bom, né, eu quero ter a minha liberdade. Ou pode ser também que ela comece ali achando que ela quer tudo aquilo e aquilo seja uma fantasia, uma projeção, depois ela vai porque ela é mesmo, seria parecida com você e ela não. Está errado isso. Agora o ponto é descobrir qual dos, qual lugar que ela se encontra mesmo, né, o que que ela quer de fato. Sim, o que que ela quer, se ela quer o compromisso ou se ela quer o descompromisso. Exatamente, por isso que ela está falando de estar se sentindo perdida, né, ela não sabe, ela não sabe o que ela quer, na verdade. Então a gente está ajudando ela nessa investigação. Tá bom, então eu vou colocar o resto do texto aqui, tá? Obrigada, profe. Nada, que isso. Então vocês já ouviram esse relato, vamos supor que seja uma sessão, né, e aí a gente faz as nossas apostas aí, né, do que pode ser. Ela vai continuar aqui, então vamos lá. Aqui embaixo, ó. O psicanalista nesse espaço branco aqui deve ter falado um monte de coisa, de uma sessão pra outra, blá, 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 né, você vai conduzindo ela e ela vai chegar aqui. Então vamos lá, ó. Pensando bem, deixa eu fechar aqui o meu... Ah não, já está aqui na... Desculpa. Pensando bem, acho que talvez isso tenha a ver com o que vivi na infância. Meu pai sempre foi muito protetor. Desde a minha... Desde que minha mãe foi embora, ele meio que assumiu esse papel de me proteger de tudo e de todos. Ele sempre queria saber onde eu estava, com quem eu ia e na época eu odiava isso. Eu sentia, me sentia presa em casa, como se ele não confiasse em mim. Eu sei que ele tinha medo de que eu fosse embora como a minha mãe. Mas, para mim, era sufocante. E agora, parece que eu busco o mesmo tipo de controle nos meus relacionamentos e ao mesmo tempo fujo deles. Eu nunca tinha parado... Deixa eu deixar isso pra baixo, vai. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas talvez eu esteja repetindo o que me vi com o meu pai. E por isso me sinto assim com os meus namorados. Então, aqui, ela traz um outro conteúdo, numa outra sessão, ou esparramado em algumas sessões e você tem que ajudar ela a montar esse quebra-cabeça. Tá bom? Ou seja, ela teve, lá na infância, uma situação parecida parecida com o pai. Certo? Mais uma vez, esse caso é um caso mesmo. Tá bom, gente? Eu não estou tentando pegar e criar alguma coisa aleatória que seria fácil, só pra gente estudar. Mas é um caso, então, ele está aqui adaptado pra gente, mas é um relato real, com adaptações, claro. Então, o que a gente tem aqui? Ela viveu, a mãe foi embora, tá? A mãe foi embora e ela, o pai, obviamente, assumiu o papel de proteger, né? Ela, segundo o olhar dela. Mas olhando pra esse pai aí, eu imagino a situação. Ele tinha a mãe e a filha, aí, de repente, a mãe vai embora, então ele só tem a filha. Tem o apego desse pai também, obviamente, então, naturalmente, ele tenta proteger ela, porque ela mesma fala, ó, ele tinha medo de que eu fosse embora igual a mãe. E ela vai embora, porque ela vai ficar grande, embora sim, ela vai crescer, de repente vai casar, então ele tinha medo dessa fase, provavelmente, né? De que, em um momento, ela vai ter que seguir a vida dela. Então, ele fazia o quê? Ele protegia ela, queria saber onde ela estava, com quem ela ia, né? E ela não gostava. Era intenso isso ou não? São questões, né? Mas, assim, quer dizer, se o pai fazia isso de uma forma muito sufocante ou não, seja como for, ela a sente como sufocante, para ela era sufocante, né? Ela se sentia presa em casa, acho que ele não deixava ela sair, né? como se não confiasse em mim. Ela interpretava isso como uma falta de confiança. E, no relacionamento, ela pode estar interpretando também, né? Quer dizer, ele está querendo me controlar porque ele não confia em mim. E agora, parece que eu busco o mesmo controle nos meus relacionamentos. Ao mesmo tempo, fujo deles, né? Porque, ao mesmo tempo, ela se sente sufocada. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela nunca tinha visto por esse olhar. vamos comentar esse trecho aí, depois eu coloco o final. Vai lá, Silvia. Então, eu acho que ela não está repetindo o ciclo só do pai, mas da mãe também. Porque ela acaba se sentindo sufocada pelo pai, que é o barra namorado, e aí ela vai embora, tipo o que a mãe fez. Porque, de repente, o pai, não sei, de repente, assim, falando alto, ele deixava a mãe numa situação desconfortável para a mãe chegar a ir embora e abandonar a filha, não sei. Mas ela se sente assim, ela repete o padrão dos dois, né? Tipo, a minha mãe, para ela ter a liberdade, ela precisou ir embora. Então, para mim, ter a minha liberdade, mesmo eu gostando, mesmo eu sofrendo, eu preciso ir embora. É, eu acho isso. Ótimo, é isso aí mesmo. Assim, eu não tinha que saber se fosse honesto, mas faz sentido. Ela está repetindo os padrões, quer dizer, ela só pode repetir o padrão da mãe mesmo, né? O pai, no caso, ela precisa de alguém que ela busca para repetir o padrão do pai, né? Então, ela precisa... Exatamente. Então, assim, pensando por aí, ela está... Ela fala, ó, que ela busca o mesmo tipo de controle nos relacionamentos e ao mesmo tempo fujo deles. então, ela faz o papel da mãe nos relacionamentos e ela, para ela fazer esse papel da mãe, ela precisa do pai, né? Do pai. Do marido. Agora, a questão é assim, ela está repetindo, ela nunca tinha pensado, mas ela está repetindo o que ela viveu com o pai dela, né? E o que a mãe dela viveu com o pai dela. e é isso. Então, aqui a gente já tem uma origem, um modelo para ajudar. Então, eu retiro o que eu disse dela estar usando máscaras. Na verdade, ela está repetindo os ciclos dos pais, né? Ela assistiu isso e para ela, surgiu como normal, né? Na hora que ela não se sente confortável numa relação, ela simplesmente abandona, mesmo gostando, porque a mãe deve ter sofrido em ter deixado ela para trás também. Então, ela sabe disso inconscientemente, mas ela sabe e ela vai repetindo o ciclo da mãe. Sim, perfeito. Gente, muito bom, tá? A gente está tirando bastante coisa daqui e deixa eu deixar a Lenira falar aí. Fala aí, Lenira. Rapidinho, assim, o que eu penso, o que eu percebi é que ela quer agradar o pai, essa confusão dela estar perdida, ela quer agradar o pai, sim, como sendo pai, aquele que cuidou dela e tudo mais, que tem aí muito forte na história dela toda, mas ao mesmo tempo ela também quer ter a liberdade para escolher o que é melhor para ela. Então, assim, ela está em conflito, ela continua perdida, mas aí tem uma raizinha, aí tem um ponto que deve ser investigado e aí ela tem mais clareza sobre como me comportar com o pai, eu não vou desonrar meu pai indo embora, ou vivendo a minha vida, ou reconhecendo que o meu relacionamento com outro homem pode ser diferente, não igual ao do meu pai e da minha mãe. Eu posso fazer com que esse relacionamento não se repita a partir do momento que eu entenda os porquês de cada um, então ela identifica e nunca tinha percebido, nunca tinha parado para pensar, mas talvez esteja repetindo o que vive com meu pai e com minha mãe. Agora sim, ela começa, talvez, iniciando o processo interno de realmente seguir o caminho dela. É essa a sensação que eu tenho. Sim, sim. Aí tem uma coisa que você, agora eu fico pensando aqui, será que ela mora com o pai ainda? A gente não sabe disso. porque será que esse pai ainda, porque ela falou de namorado, ela não falou de casamento, então será que esse pai não está ainda tentando segurar ela no caso? Porque pode ser isso, quando o relacionamento fica mais sério, tem um movimento ali e ela conscientemente, porque ela tem essa coisa aqui, o meu pai, é que ela fala no passado, eu me sentia preso em casa, eu acho que ela já saiu. Na verdade, gente, essa parte da história eu realmente não sei, mas como o texto está no passado, eu sei que tinha medo, ele tinha medo de que eu fosse embora como a minha mãe, e para mim era sufocante. Pode ser que tanto ela for embora mesmo e foi cuidar da vida dela, pode ser que esse medo do pai passou e o pai não tem mais esse medo. Ou pode ser que ela está lá dentro e ele tem esse medo, mas ela acha que ele não tem mais e ele controla a vida dela. Então são pontos importantes disso aí. Talvez o pai também tenha falecido já, né? Também, também. São possibilidades. Então quer dizer, o psicanálise teria que ter mais informações aqui. Mas, como a Lenira colocou, está claro que tem, assim, de repente ela lembra que tem uma coisa parecida que aconteceu na casa dela. É óbvio que vai ter alguma relação com o que ela está repetindo. Então tem uma repetição. Falta a gente descobrir qual é a cor dessa repetição, como isso está acontecendo de fato e o que ela quer. Se ela quer esses relacionamentos, de repente ela está buscando alguém com o perfil do pai que é muito controlador mesmo e ela não quer isso. De repente ela tem que buscar um namorado mais, é o perfil também, buscar um namorado que seja uma solta para ela não se sentir tão presa, né? Enfim, vamos ler o resto do relato. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Não tem muita coisa mais, viu, gente? Assim, não vai ter tanta informação assim. Vou ler, ó. É confuso. Porque no início eu gosto da atenção. Gosto de me sentir cuidado. Mas depois, quando as coisas começam a ficar sérias, que aqui, no caso, pode ser assim, quando o namoro começa a se estabelecer mesmo, né? Ó, agora a gente está tendo um relacionamento na série, coloca aliança aí, temos um compromisso, é como se eu estivesse revivendo o sentimento de estar presa. Como quando meu pai tentava me proteger demais. No olhar dela, o pai protegia ela demais, né? Eu acho que é por isso que eu sempre termino antes que a relação se aprofunde ainda mais. Só que agora, eu estou me perguntando se eu não estou sabotando meus próprios sentimentos por causa desta sensação. Aqui é o final do relato, aqui são muitas, algumas sessões desse caso aqui, e ela, no final, ela está chegando a essa conclusão. Ela está caminhando para essa conclusão, que é assim, está mais para ela estar se sabotando do que os namorados serem abusivos. Eu vou deixar a menina falar, mas antes, falar para vocês assim, e se vocês, psicanalistas, todas as mulheres aqui, tivessem uma lembrança de um relacionamento abusivo mesmo que vocês passaram? Vocês estivessem durante as sessões apostando que esse cara aí é um cara abusivo. Por quê? Porque você se identificou. A minha pergunta para vocês é assim, como seria, no final das sessões, ela está demonstrando para você que esses caras não eram abusivos e você estava apostando o que eram? Pode acontecer. Em outras circunstâncias também. Por exemplo, eu atendendo uma moça que ela está contando a história de um pai que controla muito ela. E eu tive um exemplo. Tive um pai muito controlador e eu já falo, ela está falando nas coisas parecidas com o que meu pai fazia. Então, o pai dela é controlador. E as sessões vão caminhando e ela vai colocando na sessão que, na verdade, a gente vai discutindo juntos que ela é ela que julga o pai mal. O pai não é para o meu controlador. Como que seria, para mim, essa frustração? Estão entendendo isso? Quer dizer, os analistas têm que ter um controle para ficar na linha do meio. Por isso, o julgamento é complicado. Quantas vezes, não sei quantas vezes, mas você já aconteceu de ir ao psicólogo o psicólogo que tem uma tese. Então, ele começa com uma tese de, ah, então, isso que está acontecendo com você é isso, isso, isso. E aí, você não consegue mais convencer o psicólogo. Acontece, viu, gente? Psicólogo, não. Com certeza, o psicólogo, o psicólogo não vai arredar o pé, que é tese, não pode ter tese. Não é que acontece isso o tempo todo, mas tem psicólogo que tem esse perfil. Vou confessar para vocês aqui, assim, levamos o nosso filho a uma psicóloga, né, e foi curioso, porque assim, ele já foi em algumas, né, mas uma delas, assim, em dois atendimentos, ela elaborou uma tese lá sobre ele, de uma coisa que acontecia dentro da nossa casa, assim, ela tinha uma tese e a gente, dentro de casa, vê que não acontecia aquilo, mas ela deduziu que aquilo acontecia e, assim, chamou a gente para conversar e a gente teve que confrontar ela, né, porque ela elaborou uma tese e eram poucas sessões, né, gente, se fosse uma coisa assim, a criança passa dois anos com o psicólogo e o psicólogo chega a uma conclusão, fala, olha, eu acho que isso está acontecendo com a da doutora, mas, assim, tudo bem, a gente, eu acho que ela estava errada pela interpretação e eu senti que ela tinha uma tese, né, então isso é um problema, por exemplo, se você elabora uma tese e você não arreda ao pé dela, você pode, né, não estar correspondendo, mas na psicanálise isso é pior, né, a gente tem que ter muita, porque a psicologia tem outras linhas também, né, na psicanálise nós temos que estar centrado nessa questão de não julgar. Posto isso, vai lá, Helena. Eu não sei se é uma coisa muito viajando, mas eu analisaria da seguinte forma também, como ela foi, assim, abandonada também pela mãe, talvez lá no profundo dela, ela sentisse um medo de repetir isso, de ser abandonada, então, meio que ela mesma, ela cria essa situação de se sentir presa, né, porque o pai deixava ela nessa situação, mas talvez lá no íntimo mesmo, lá no profundo, ela tenha medo de ser abandonada de novo, então ela mesma vai embora antes para não amargar aquele sentimento todo de abandono. Pensei num mais profundo aí analisando a situação dela nesse final. Sim, a ideia seria a seguinte, ela não falou se ela tinha medo, porque a mãe abandonou ela também, né, e ela ficou com o pai, ela não falou se ela tinha medo do pai abandonar ela, então isso quer dizer que pode ser que ela tivesse esse medo também, né, assim, que o pai protegia, e tal, mas e se o pai me abandonar? Então, o que a Milena tá falando é assim, se ela, por um acaso, quando começa os relacionamentos, nossa, tá tão bom isso, e se ele me abandonar, aí ela vai lá e a pessoa antes. É uma possibilidade, possibilidade sim. Então, assim que esse relacionamento começa a ficar sério, ela fala isso aqui, né, depois quando as coisas começam a ficar mais sérias, ela é como se ela estivesse se sentindo presa, mas pode ser que numa camada mais para baixo, é o medo de ficar sério e ela ser abandonada, e aí ela abandona antes. Eu recordo aqui o caso de um amigo meu, ele era muito bonito, ele era na escola, ele era um menino bonito, as meninas gostavam muito dele, ele era meu amigo, e aí ele tinha uma coisa que era engraçada, ele era uma pessoa muito delicada, ele tinha sentimentos, se apaixonava, e eu lembro que ele tinha uma menina, ele começou a gostar de uma menina, e essa menina, nos padrões da escola, e era uma menina que todo mundo falava que era feia, porque ela era um pouco mais obesa, ela não tinha um perfil que as pessoas achavam que ele ia gostar, e a menina não, ele quis namorar com ela, e tal, e a menina terminou com ele, e ficou assim, porque ela achava que ele ia terminar com ele, era uma história assim, ela não acreditava que ele gostasse dela, porque no padrão ali da escola, que as meninas iriam falar também, e falar, é óbvio que ele não gosta de você, então antes de você se iludir, e ter uma relação séria, termina com ele, e ele sofria, ele gostava dela, mas é uma situação, por exemplo, seria um exemplo disso daqui, ela fala, nossa, esse cara aqui está me cuidando tão bem, está tão comigo, e ele vai me largar, e eu vou perder ele, assim, não perdi minha mãe, e tudo mais, muito bom, vamos lá Silvia, fala aí, hoje eu estou faladeira, né, desculpa aí meninas, é bom, então, eu fiz umas outras anotações aqui, eu acho assim, que o que ela conhece de relacionamento, né, porque a criança, a gente conhece relacionamento, é o que a gente vê em casa, é o nosso pai, nossa mãe, que está no nosso convívio ali, são as pessoas próximas da gente, né, então o que ela conhece, é um pai extremamente super protetor, e a mãe que abandonou a família e foi embora, então, isso é um normal estranho, porque ela vê os relacionamentos dos outros, ela vê de televisão, e blá blá blá, e ela vê que não é normal, então ela quer mudar esse padrão, só que, aí teria que, eu perguntaria para ela, qual é a sua visão de um relacionamento saudável para você, o que que você busca, quando você está se relacionando com alguém, porque, até então, o que ela tem de informação, é o que os pais deixaram, né, é como se fosse o registro dela, então, para ela, soa um pouco normal, a hora que eu estou me sentindo sufocada, eu vou embora, e dou a quem doer, né, então, eu perguntaria isso para ela, para mim, poder começar ter uma linha, assim, de como poder ajudar ela, né, é, porque o que que é o normal, né, o que é o, assim, é, exatamente, porque o normal para algumas pessoas, de repente, é, não é normal para mim, né, cada uma interpreta a vida de um jeito, né, às vezes a gente bate algumas ideias, mas nem tudo que eu faço, você vai achar certo, e nem tudo que você venha fazer, eu vou achar certo, porque é a minha interpretação da vida. Exatamente. Ó, contando para vocês, professor, desabafando hoje, quando eu nasci, o meu pai tinha 60 anos, não sei se você imagina, né, porque eu sou filho de um pai, meu pai de 60 anos, e o meu pai já tinha 60 anos, então, ele era um senhor, já, né, só que, eu não percebi isso, né, curioso, então, eu lembro que quando eu estava na escola, quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai já tinha 70, né, um dia um garoto falou para mim, olha, seu avô veio te buscar na escola, né, e eu falei, nossa, meu avô veio me buscar, meu avô está aqui, o pai da minha mãe, imaginei, mas quando eu cheguei lá, aí estava meu pai, e eu falei, meu pai, o avô, o avô não está aqui? Ele falou, não, e aí, ó, entendeu? aí, então, você fala assim, como assim uma criança de 10 anos, que não vai perceber que uma pessoa com 70 anos, tem a idade para ser o avô dela? Eu não tinha percebido isso, nunca, nunca passou com a minha cabeça isso, e aí, eu lembrei, eu lembrei, aí eu falei, nossa, meu pai tem a idade para ser meu avô, só que meu pai era muito jovial, né, ele não parecia ter 70 anos, tem isso também, né, se olhar meu pai, essa parte, depende de 50, 50 e pouco, mas mesmo assim, que era um normal, né, um normal, anormal, né, perto dos padrões, assim, então, por exemplo, para dentro de casa, mãe e pai, é o normal também, né, então, assim, por exemplo, essa coisa, o pai que domina a mãe, que é bruto com a mãe, que é um machista, e tal, coisa toda, se o filho vê aquilo, é o normal, então, assim, ele pode replicar aquele padrão, então, isso é interessante a gente pensar, então, para ela, por exemplo, o normal é ela com o pai, a mãe, e a mãe vai embora, por quê? Porque o pai é um superprotetor, ou porque o pai é abusivo, ou tudo, né, uma proteção abusiva, então, isso é o normal, para ele, é para ela, então, ela vai repetir isso, ou não, ou não é o normal, e ela está descobrindo, que ela não quer viver, agora, o que importa daqui, né, gente, da nossa história, de hoje, é, assim, primeiro, são três partes, é como se fossem três sessões, nós começamos, no primeiro relato, fizemos várias suposições, e elas foram se mostrando, que eram certas, erradas, mais ou menos, quer dizer, não deu para saber, o que acontecia, em uma primeira sessão, vamos dizer assim, a gente projetou também as nossas crenças, um pouco, então, quando ela contou a história, a gente, a maior parte de vocês acreditaram que esses homens não eram abusivos, e ela que estava criando isso, de fato, mostrou que era isso, pelo jeito, mas elas são nossas crenças, pode ser que na segunda sessão, na terceira sessão, dela, fosse completamente diferente, ela chegasse na segunda sessão, com uma marca aqui, de violência, e aí, e aí, se eu estava postando uma coisa, eu tinha que perguntar para ela, se você machucou, sei lá, foi, e aí ela falasse, eu estava com a minha namorada, e ele foi um pouco agressivo comigo, aí eu caí, bati e tal, e aí você vai descobrir que é uma outra história, então, assim, a gente tem que estar aberto para todas as possibilidades, seja como for aqui, parece que afunilou, do ponto de que ela está repetindo o padrão, não é? O padrão da mãe, o padrão do pai, também escolher, quer dizer, reviver, a peça que está escrita, porque muitas pessoas, muitas, todas nós, temos peças, como uma peça de teatro, você tem um texto escrito, o que você precisa? Os atores, não sei se vocês já viram, peças que são mencionadas por outros atores, na nossa época, são os filmes, você tem um novo filme, com novos atores e tal, mas o enredo é o mesmo, então, ela está procurando atores, o mundo aí, para reencenar essa peça, ela é o papel da mãe, ela já sabe que ela pode fazer esse papel, ela mesma, ela precisa do pai, então, ela busca esses atores aí, agora, ela está buscando esses atores, igual o pai, e daí, realmente, ela estaria entrando em relacionamentos, mais abusivos, ela quer um cara que seja super protetor, aí ela gruda nele, para viver essa peça, e depois ir embora, que minha mãe fez, ou não, ela está pegando qualquer um, mas, ela tem que fazer acontecer essa peça, então, a primeira vez que o cara pergunta para ela, ela fala, tudo bem, como que foi seu dia hoje? Pronto, está aí, está querendo me dominar, está querendo me controlar, agora eu vou embora, então, seria interessante ela chegar a esse lugar que ela chegou aqui, entender que é um padrão, e daqui, gente, o que o fiscalista faz? O fiscalista, na verdade, geralmente, não está fazendo nada, a não ser conduzir ela até onde ela chegou aqui, e é ela chegar nesse relato dela mesmo, que ela vai ter o nirvana dela, a tarde, então, ela, aqui, ela já chegou num bom lugar, ela não precisaria nem de muito conselho do fiscalista, ela entendeu, ah, eu estou vivendo o padrão, estou vivendo o padrão, e agora, claro, o fiscalista ajudar ela, a ver o que vamos fazer, a partir desse padrão, para onde vamos agora, você quer desmontar esse padrão? É claro que mais sessões vão trazer mais conclusões para ela, ela entender que, de repente, ela está exagerando com esses namorados, que quando uma pessoa pergunta onde ela está, não quer dizer que está controlando ela, ou ela tem que achar, ficar mesmo, como o homem falou, ela tem um relacionamento mais leve, eu procuro ter um relacionamento mais leve, tal, a gente não explica isso para os namorados, a gente não pensa, olha, eu gosto de muito, de controle, sei lá, não sei, não está perguntando, tem gente que não gosta também, e é isso mesmo, o perfil tem gente que não tem gente que não está perguntando, não tem gente que adora, que a gente não quer isso, que a gente não tem isso, que a gente não tem isso, que a gente não tem que fazer isso, que eu estou com ele, que acha que isso, para a pessoa está tudo certo, não é o lugar que está errado, mas sente que nisso há um amor, há mais amor, e se o casal está aqui, funciona assim, está tudo certo, e então é isso. Ô professor, é, é só cortando assim rapidinho, mas é que nem o sensei falou, que existem as neuroses complementares, então ela, inconscientemente, ela fica buscando elementos para poder repetir esse ciclo, né, então, é tipo, de repente, o início do namoro dela, é um namoro normal, é um namoro saudável, e conforme ela vai se apegando e a pessoa começa a repetir o ciclo dela, aí ela fala, ah, cheguei onde eu queria, entende? Então ela fica, por isso que ela se sentiu perdida, porque ela quer o relacionamento sério, mas também ela quer fugir desse relacionamento. Pode ser que ela quer reviver a história, gente, de ver a história. Que ela se sente confortável dentro desse ciclo, então quando ela sai desse padrão, ela está numa zona de desconforto dela, e ela não sabe o que fazer, então é mais fácil para ela repetir, terminar os relacionamentos dela, né? Porque, por exemplo, como que foi a saída embora da mãe, né? Como que é isso? Pode ser que ela entendeu que chegou num momento, aquilo vai dar, assim, teria que conversar mais com ela, mas, por exemplo, vamos supor que teve uma violência do pai com a mulher, no momento, sei lá, alguma coisa assim, e aí ela fala, se eu chegar nesse ponto, vai se repetir isso que aconteceu com a minha mãe, então a única saída é eu pular fora, né? Tem uma coisa aí também, gente, aí é pura teoria, né? Que é assim, eu já ouvi isso, tá? Quem sou eu para merecer ter um relacionamento se meus pais não tiveram? Tá? Já ouvi essa história algumas vezes, no consultório. Assim, quem sou eu para o meu casamento dar certo, se o da minha mãe não deu certo? E a minha mãe gozinando lá, entendeu? Entendeu? sutilmente colocando assim, olha, porque homem assim, porque você vê se o pai me deixou, porque não sou o quê, ai, a minha vida é tão difícil, olha, eu tive que criar vocês, eu não sou o quê, e tal, 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 e passando para a filha, assim, a mensagem assim, olha, você não tem direito de ter uma vida, um marido, um filho, e dar tudo certo, porque eu não tive, entendeu? Se você tiver isso, você é culpada, culpada porque você está, olha a vida que eu estou aqui, entendeu? E é claro que não é colocado dessa forma, e aí a pessoa se sente culpada, ela tem que terminar o relacionamento, ela tem que viver uma vida, assim, desculpa o termo, tá gente, mas eu já ouvi isso, eu vivo uma vida de merda, a pessoa fala, quer dizer, ela vive uma vida de merda, porque ela tem que viver isso, porque a mãe usava esse termo, né? Aí às vezes, na sessão, ela fala, porque a minha mãe falou que a vida dela é uma vida de merda, então assim, você está vendo? Quer dizer, você tem que viver essa vida, porque você não tem direito, quem é você para ter uma vida feliz, se é sua mãe do perigo, né? E é um discurso que circula, então quer dizer, pode ser também, pode ser, quer dizer que seja, a gente não pode contaminar o caso com isso, mas pode ser que a Renata, é Renata o nome dela? É Renata. Pode ser que a Renata, ela chega num momento, que está tudo tão feliz, tudo tão bem, que ela fala, nossa, e agora? Meu pai está sozinho, minha mãe foi embora, quem sou eu para ter direito de viver isso aqui, e dar tudo certo, né? Eu não vou embora, não, eu vou me livrar dessa culpa, eu vou terminar isso, entendeu? Eu vou me livrar dessa culpa, eu vou me livrar dessa culpa. Eu vou me livrar dessa culpa.